Fala pessoal, aqui quem fala é a Ulf gente, e sim pessoal, depois de muito, mas muito tempo eu voltei aqui, sim pessoal, eu tomei vergonha na cara e voltei a gravar vídeo E sim pessoal, voltamos aqui, desculpa tá gente, pelo tempo sem gravar vídeo, é que não tava dando sabe, e eu tava meio sem ideia do que trazer pro canal e tal Mas, o canal voltou com força total gente, e bom, eu quero pedir desculpa também pela minha voz né pessoal, que eu to um pouco rouca né Não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas eu to um pouco rouca, então, desculpa tá pessoal Mas bom gente, hoje estamos aqui em um novo simulador da Gutierrez Games, o Ultimate Arctic Simulator Sim pessoal, esse aqui é o Ultimate Arctic Simulator, que saiu não faz muito tempo, penso eu, porque ainda tem poucos downloads Mas, estamos aqui pessoal, e basicamente somos uma foquinha vivendo no Ártico O primeiro animal pessoal, na verdade era um urso polar, só que como a gente já foi um urso Eu não lembro, eu acho que a gente já foi um urso, eu não to lembrado pessoal, se a gente já foi um urso Eu acho que sim, eu não to lembrando gente, mas eu quis colocar uma foquinha, porque a gente sempre é um carnívoro né Então, dessa vez, coloquei uma foquinha aqui, pra gente ser um herbívoro E dessa vez pessoal, essa série de Arctic Simulator, vai ser um episódio de carnívoro e um episódio de herbívoro Ou seja, hoje a gente tá jogando com a foquinha, e no próximo episódio a gente vai tá jogando com esse animal aqui, que eu acho que é o lince né É o lince, então vai ser um episódio de carnívoro e o outro de herbívoro, pra ficar bem legal E lembrando pessoal, que se vocês quiserem que essa série continue, que eu continue trazendo aqui pra vocês gente É muito importante que vocês deixem o like e se inscrevam, pra eu saber que vocês gostam e eu continuar trazendo Mas bom pessoal, vamos começar aqui né, a gente vai começar nossa vidinha de foco aqui Mas primeiramente vamos colocar um nome né gente, vamos colocar um nomezinho Qual que vai ser o nome gente, a gente tem que colocar um nomezinho pra ela, o nome dela Vai ser... Ih gente, eu não tenho um nome bom pra ela, vai ser branca, vou colocar o nome dela de branca Porque ela é branca Tá, mas aí tá bom, vamos continuar aqui gente Vamos continuar Então já vamos explorar esse lugarzinho aqui pessoal, vamos explorar aqui, ver o que a gente encontra Já era bom, nossa, aí já tem bicho me atacando, pera, corre, 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 corre Eu não quero que bicho me ataque, não por enquanto Tá, mas peraí gente, eu não tô conseguindo virar aqui nesse negócio Sai leãozinho, sai leãozinho, não, 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 gatinho bom, gatinho bom Sai, 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 isso, isso bom menino, isso, isso Nossa gente, quase, quase que eu já vi comida de leão já, não, gatinho Sai da minha ponte Você quer lutar mesmo? Vamos lutar Vamos lutar Vem cá então, vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar, vamos ver se você é um lutador Vem cá então Vem cá leãozinho, vem cá leãozinho Vem cá leãozinho, vamos ver se você consegue lutar comigo Vamos ver se você consegue lutar comigo Vem cá eOP Quer ver se você tá comIDO Quer ver meu mundo, tá comigo? Então vem Então vem leãozinho Podia deixar A minha ponte do dia tranquila Ai tá não, gostaria que tenha que 말씀 Não vou socorro por te dizer itens Adeus, leãozinho, foi muito bom conversar com você Né, mas, porém Bota aqui Você tá aqui, leãozinho, tá aqui leãozinho Vem cá, leãozinho Vem, vamos ter uma conversinha Vamos ter uma conversinha Vamos ter uma conversinha Vamos ter uma conversinha Pega aqui, leãozinho, vamos ver se você consegue Vamos ver se você consegue Agora pode vir, vem Vem, leãozinho Vem Vem cá, leãozinho Vem cá, leãozinho Esse leãozinho aqui tá me dando as nervas Vem Tchau Tchau pra vocês, foi muito bom ver vocês Mas tchau, tchau pra vocês Fica aí, de boa É gente, não dava não Não dava Tá, mas eu tenho que descobrir o que afoca como Acho que ela deve comer peixe, né Só que Ah não, esse leão Tá me irritando E eu vou matar ele agora Isso, boa Obrigadão, obrigadão aí senhor Nossa, muito obrigada Nossa, eu posso comer carne Nossa, dessa mensalinha não Olha o louco Eu achei que Eu tava achando que eu ia ser um herbivore Só que eu esqueci, né Do detalhezinho, né Que ela come peixe E agora eu descobri que ela come carne, né Tá gente, muito bom A gente vai fazer a vida de dois animais Mesmo assim, tá Só que está no negócio Olha o leão marinho Que legal esse leão marinho Tá gente, mas vamos ver pra fechar água Não deu um jeito Isso vamos achar um pouquinho de água E tem água Nessa direção Então vamos gente Vamos lá Já começamos aqui Quase morrendo, né Mas não morremos Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar andando por aqui Deixa eu ver Tá par de água É, tá mais ou menos Perto da água Já vamos chegando ali Já vamos ver se a gente consegue Uma toquinha pra gente, né Pessoal Porque a gente tá precisando Urgentemente de um lugar seguro Porque já fomos atacados por um leão, né Então Vamos chegar aqui Estamos com as partes da água Vamos chegando Por sorte Tem uma toquinha bem aqui perto Então isso é muito bom pra gente A gente tá chegando aqui Acho que a gente vai ter que escalar isso aqui Eu acho que sim Eu só espero que ele não escrava Porque ele ainda tem um pouquinho de novo Calma Calma Deixa eu saber por aqui 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 Deixa eu ver Tá, deixa eu ver Aqui a água piscou daqui Vamos passar longe desses pregadores aqui, né Porque E aqui, pessoal Achamos água Agora a gente pode pegar um pouquinho Boa, deixa eu ver Vou dar uma festa ali Bom, pessoal Agora a branca Eu tomo um pouquinho de água aqui Boa, a branca Vamos lá, gente Vou limpar aqui Subir aqui, tá Opa Acho que eu dei uma leve Pugadinha aqui Mas tudo bem Tá, vamos ver onde fica aquela toca Olha, gente Esse pôr de sol bonito Olha, gente Nossa, esse pôr de sol muito bonito Olha aqui, gente Somos chiques, pessoal Estamos aqui com uma foca Que enfrentou o eu E agora tá curtindo um pôr de sol A branca A branca é demais, pessoal A branca é demais A branca é top, gente A branca é top Tá, vamos lá Tá, mais ou menos por aqui Aquela toca Eu tenho quase certeza Que é uma caverna Só que, gente Como eu demoro bastante Pra achar a toca Eu vou achar E depois eu vou até Pra falar com vocês Gente, eu achei uma entradinha aqui Que eu acho que é a toca Mas eu não tenho certeza Ó, tão vendo Eu acho que é aqui Eu acho, gente Não tenho certeza Já tem uma carcaça aqui Deixa eu pegar Eu acho que é aqui, gente Eu acho Mas vamos dar uma exploradinha Já vamos comer essa carcaça Já passamos de level E a branca já tá level 2, gente Só que ainda não dá pra Coisar aqui Ah, e gente Tem um negócio Quando eu baixei esse negócio Esse jogo aqui Ele é pago, né, gente Daí eu não baixei ele Pela Play Store Daí ele tá com esses Negocinho infinito Que agora que eu percebi Ó, tá vendo aqui? Quer ver? Onde que tá? Pera Calma, ó Esses negocinho aqui Tá infinito, pessoal Só que Fazer o que, gente? Esse foi o único Que eu consegui achar, tá? Então eu já baixei ele Pra não Dar problema Eu não consegui achar mais Daí eu já baixei ele Tá, gente? Mas Pra ficar justo Toda vez que a gente Passar de level A gente só vai subir Um negocinho desse daqui Tá, gente? Pra ficar justo Porque senão Fica meio injusto, né, gente? Daí fica Injustar o que a gente Tá jogando Daí a hora que a gente Subir de level A gente só sobe Um desse daqui Pra ficar justo Então, gente Vamos lá Tem um coelho aqui Vem cá, coelho Olou coelho forte, hein? Morre aí, coelho Olou coelho barulhento Que coelho barulhento Isso daqui, hein? Tá, eu tô numa caverna Aqui meio sem fim Tá, pera Tá bom, gente A gente tem que achar Um lugarzinho dessa caverna aqui Que eu sei que tem uma toca Por aqui Em algum lugar Tem uma toca Em algum lugar Não sei que lugar Mas tem Tá, aqui sobe Nossa, tem um monte de bicho ali Que isso? Ah, não Aquilo é plantinha Aqueles dois lá Eram urso polar Tá, gente A gente precisa achar Essa toca aqui Mas tá complicado Deve ser aqui por dentro Vamos lá, gente Vamos Por aqui Eu realmente espero Que seja por aqui Porque se não, né Se não vai dar problema Tá Estamos chegando Não tem lugar pra virar Tem um lince ali Tem um lincezinho ali Tá, mas acho que ele ignorou a gente Tá, gente Aqui não dá pra virar Ali tem uma cobra Na neve Eu não sabia que dava pra ter cobra Na neve, né Mas Tá bom Tá, aqui O que que tem? Aqui tem um laguinho Nossa, gente Tem muita coisa aqui Só que Eu só queria uma toca, né Uma toca seria De ótimo tamanho Gente É impossível De achar uma toca aqui Sério Eu não tô brincando Esse troço É muito grande É muito grande Esse negócio É muito É muito grande Mas vamos tentar, gente Ó, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma cortada No vídeo de novo Pra mim ver Se eu consigo Achar essa toca Nossa, que bicho Obrigado Ai, sai Sai, sai Sai, leãozinho Ai, doce Sai daí, leãozinho Sai daí Fica na sua Fica aí na sua De boa Tem um esquilinho aqui Mas vamos ver Será que é por O que que bicho é esse? Doce É uma onça Não, é um alopardo É um leopardo Gente É sério Isso aqui é muito grande Isso aqui É muito Mas muito Grande É gente Realmente Isso aqui É grande demais E eu tô Realmente Eu tô me perdendo Aqui nesse negócio Vamos ver Por aqui assim, né Tá Ok Gente Eu acho que isso vai demorar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte no vídeo E se eu conseguir Encontrar a toca aqui Eu volto pra falar com vocês Gente Vocês não fazem ideia Do tanto Que eu procurei Daquele negócio Sério, gente Eu até Me perdi De tanto procurar Aquela Aquela Toca, gente Depois eu não consegui Achar o caminho Pra fora Daí eu tive que sair E entrar no jogo De novo, gente Só que pessoal Como eu acho que esse vídeo Tá ficando um pouquinho Um pouquinho longo, né E esse vídeo Só foi só pra apresentar Como que vai ser E tal Eu vou ficando Por aqui Mas boa, gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Pessoal Já deixa o seu like Pra eu continuar Trazendo essa série Aqui pra vocês Tá bom Ah, gente Outra vez Que eu queria dar pra vocês Aqui, tá vendo A barrinha de energia Então, gente A barrinha de energia Também Não acaba Isso é um pouco chato Né, pessoal Porque perde um pouco Né Do Do legal Do jogo E tal Mas as Se eu não me engano A de fome E a de Água Fica normal Mas depois eu vou ver isso Tá bom, gente Mas bom, pessoal Eu vou ficando Por aqui com o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau